Oi gente, estamos de volta com mais uma receita da série de receitas especiais dos Estados Unidos Essa é a quinta e última, se você perdeu as outras receitas eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Na última receita de Coast Law, aliás, tá linkado aqui, assista se você não assistiu Eu disse que eu ia fazer uma sobremesa e, confesso, sobremesa não é o meu forte Eu não costumo fazer muito doce aqui em casa e não tenho um repertório muito grande de doces Mas eu não podia deixar de fazer essa sobremesa porque é muito clássica dos Estados Unidos Inclusive dá nome a músicas e filmes A famosa American Pie ou Apple Pie ou Torta de Maçã É uma receita que você pode aproveitar para fazer outras receitas Porque essa massa é maravilhosa e você pode usar para fazer tortas de outros recheios Tanto doces quanto salgados E você pode também fazer uma torta de maçã e incrementar esse recheio, misturar outras frutas, enfim Deixe a sua imaginação trabalhar e faça a torta que você quiser Mas recomendo que para começar você faça essa porque é muito gostosa Tá muito gostosa Maçã com especiarias, essa massa que despedaça na boca, sabe? A manteigada Ai, gente, é uma delícia E para acompanhar, os americanos geralmente servem com uma bola de sorvete de baunilha ou de creme Eu vou fazer um pouco diferente Como vocês puderam talvez perceber pela luz que está meio mexinha A gente está num dia muito nublado e chuvosinho E eu estou meio doente E essa torta vai cair como uma luva, assim, para me esquentar por dentro, sabe? Me deixar um pouco mais animadinha E ao invés de usar o sorvete Eu vou fazer um creme inglês Ou creme anglaise Que na verdade é uma receita francesa, eu acho É um creme que dá para você usar em diversas preparações, em diversas sobremesas E hoje eu vou usar para servir com a torta Que vai dar uma cremosidade Já que não vai nenhum tipo de creme no recheio Vocês vão ver Vocês vão ver Então vamos começar? A gente vai começar a fazer a massa no processador Que é uma maneira de facilitar o trabalho Se você não tiver processador, faz isso na mão mesmo Vai dar um pouco mais de trabalho, mas vai dar certo também A gente vai colocar dentro do processador 4 xícaras de farinha de trigo Ou 480 gramas de farinha, se você tiver uma balança Uma xícara e meia de manteiga fatiada E se possível, fatia a manteiga e deixa ela no congelador por um tempo Eu não deixei, mas como já está frio, funcionou Ah, e se você tiver uma balança e quiser pesar, são 350 gramas de manteiga E você também vai colocar uma colher de café de sal Ou uma pitadona E aí vai pulsando até ficar com uma textura de farofinha, sabe? E aí você vai acrescentar aos poucos, depois que tiver formada essa farofinha Uma mistura de água e vinagre de maçã Você vai usar meia xícara de água gelada e uma colher e meia de sopa de vinagre de maçã Mistura, vai jogando aos pouquinhos Você vai ver que ela vai começar a juntar e formar uma massa de fato Formar uma bola Se não formar uma bola perfeita Pode ser porque o seu processador não é grande o suficiente Que foi o que aconteceu comigo Tudo bem, você continua misturando isso na mão Mas tenta misturar sem trabalhar muito a massa A gente não pode desenvolver o glúten dessa massa Senão ela vai ficar meio dura, tá? E aí forma uma bola Divide essa massa em duas partes Embrulha cada parte com papel filme e leva pra geladeira Deixa lá de meia hora a duas horas Meia hora é o mínimo, duas horas é o ideal E enquanto a sua massa gela, a gente vai fazer o recheio O recheio é muito simples Você vai precisar de seis maçãs Você pode usar as maçãs que você quiser Eu usei aqui três maçãs verdes Que são um pouco mais crocantes e ácidas E três maçãs gala Que são mais doces A minha maçã vermelha favorita aqui do Brasil É a Fuji Só que a Fuji não tava muito boa quando eu fui comprar Então eu comprei a gala Você usa aí a que você tiver E a que tiver melhor, mais bonita A gente descasca essas maçãs Se você quiser, deixa com a casca Eu prefiro descascar Porque a gente tem um recheio mais uniforme Corta em fatias Na verdade, vocês viram aí que eu cortei em quatro Pra tirar o centro mais rígido e as sementes Então são fatias, mas são fatias em forma de meia lua Vocês vão ver aí E aí mistura suco de meio limão Usei o limão tahiti, mas pode usar o limão siciliano se você quiser Três colheres das de sopa de amido de milho Você também vai colocar uma xícara de açúcar refinado Ou 200 gramas E uma colher das de chá de canela em pó Vai ralar um quarto de uma noz moscada Rala na hora, porque noz moscada sempre tem que ralar na hora Se você quiser acrescentar outras especiarias Por exemplo, se você tiver gengibre em pó Cravo em pó Cardamomo em pó Você pode colocar Aí fica a seu critério Só toma cuidado pra não colocar demais Porque aí você só vai sentir o gosto das especiarias E a gente precisa sentir o sabor da maçã, né? E aí mistura tudo isso Deixa de lado enquanto a gente vai abrir a massa Que a essa altura já deve estar geladinha Se não, deixa esse recheio na geladeira Até dar o tempo da massa estar gelada Enfarinha a sua bancada de trabalho antes de abrir a massa Forma uma bola e vai abrindo com a mão Até formar um círculo Porque vai ficar mais fácil de você usar o rolo E terminar de abrir com o rolo dessa maneira O formato vai ficar mais certo Tô usando aqui uma forma de mais ou menos 28 cm de diâmetro, tá? E aí você vai abrir E deixar com mais ou menos 0,5 cm de altura Usa a sua forma pra medir A massa precisa ficar maior que a forma Porque a gente, além de ter o diâmetro da forma Tem a altura dela também E a gente precisa que sobra um pouco Pra formar aquela casquinha em volta Que é uma das partes mais gostosas da torta E aí você vai transferir essa massa Com a ajuda do rolo Enrolando a massa no rolo Lembra que a massa tem que estar bem enfarinhada Por cima e por baixo E o rolo também O meu rolo é antiaderente Mas mesmo assim ele gruda de vez em quando Então eu sempre enfarinho E aí vai ajeitar essa massa Pode ser que você não acerte da primeira vez Mas vai com calma e com cuidado Que vai dar certo Coloca o seu recheio A essa altura provavelmente vai ter formado Uma caldinha aí Do açúcar com as especiarias Com um pouco do líquido que saiu da maçã E aí joga essa caldinha também, claro E aí você vai usar duas colheres de sopa de manteiga E colocar pedacinhos dessa manteiga por cima da maçã Que vai dar uma cremosidade no recheio E um sabor delicioso Porque manteiga, né gente? Manteiga é vida Depois você vai abrir a segunda metade da massa Da mesma forma que você abriu a primeira Ela pode ser um pouco menor no diâmetro Porque não vai precisar da altura da forma E aí da mesma forma você transfere Pra cobrir a sua torta E aí vai formando essa crostinha em volta Do jeito que vocês estão vendo aí Enrolando a massa de baixo Por cima da massa que veio Pra cobrir a torta Tem mil jeitos de você decorar essa crosta Eu deixei rústica mesmo Porque eu acho bonito Mas você pode decorar do jeito que você quiser Inclusive você também pode usar Uma das milhões de ideias que tem no Pinterest Pra cobrir essa torta Fazer aquelas tranças Enfim É que a torta clássica americana De maçã É feita assim Com a massa inteira Cobrindo a torta E aí você vai pincelar um ovo batido Por cima de toda essa massa Que isso vai dar brilho E um dourado bonito Não se esqueça de fazer umas aberturas Pra ventilação Senão a sua torta pode explodir no forno Eu tentei abrir com uma faquinha aí Do jeito mais americano possível Vocês me dizem depois se ficou bom Você vai pré-aquecer o seu forno 220 graus E deixar a sua torta lá por 15 minutos Depois vai abaixar o forno Pra 180 graus E deixar mais de 45 minutos Mas vai prestando atenção Porque cada forno é um forno, né? Então quando ela estiver bem dourada E a massa estiver cozida Tá pronta Enquanto a torta assa A gente vai fazer o creme inglês Que é muito, muito simples Mas tem que tomar alguns cuidados, tá? A gente vai colocar numa panela 125 ml de leite Integral de preferência 250 ml de creme de leite fresco Ele precisa ser o fresco Porque ele vai ficar cozinhando E um que não seja fresco Pode talhar E a gente precisa de 30% de gordura, tá? O creme de leite fresco É o único que tem essa porcentagem 50 gramas de açúcar Que é mais ou menos 1 quarto de xícara de açúcar 3 gemas Meia colher de chá de sal E as sementes de uma fava de baunilha A gente vai abrir a fava de baunilha Raspar as sementes Colocar as sementes na panela E a gente vai pegar essa fava e colocar lá também Porque ela também vai ajudar a dar sabor Depois é só descartar Mistura tudo com o fuê Leva pra um fogo de médio a alto Mexendo sempre Se não vai talhar Isso vai virar um ovo mexido Você precisa pegar uma colher Mergulhar E se você passar o dedo nas costas da colher Vai ficar a marca do seu dedo lá Não vai escorrer Significa que já tá no ponto certo E aí você pode gelar Ou você pode deixar esfriando naturalmente E servir a torta com esse creme inglês morro Que é uma delícia também Deixa a torta esfriar quando ela sair do forno Porque se você for cortar ela quente Ela vai desmantelar inteira Se você quiser fazer como as senhorinhas americanas Deixa lá no peitorio da sua janela Esfriando Faz inveja pros vizinhos E aí quando ela estiver morninha já Estiver setado lá Sabe? Assentado Aí pode cortar E aí é só servir Essa massa tá perfeita Desmanchando Sei lá A bequebradiça E a manteigada Esse recheio de maçã Vira uma amálgama De maçã cozida E o sabor O acento Das especiarias Faz toda a diferença Mas Eu consigo sentir a maçã Maçã, maçã Com um toquinho De especiarias E esse creme inglês Dá uma quebrada Na acidez da maçã Porque não é uma torta muito doce E como ela não tem cremosidade Ele complementa com essa cremosidade O sabor da baunilha É perfeito Pra acompanhar essa torta E Quebra a acidez Com um pouco de doçura também Ah E essa torta ficou mais tempo no forno Do que eu tinha falado Ela ficou 30 minutos a mais Ou seja Uma hora e 15 Nos 180 graus E aí no finalzinho Eu deixei mais 10 minutos Ela A 250 graus Pra dar aquela Torradinha E ficar bem dourada por cima E ficou perfeita Esse é o tempo Que deu certo Pro meu forno Pra essa quantidade E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Eu fiz com muito carinho Essa série Eu sei que pode ser que tem algum americano Que tenha se sentido ofendido Porque eu sempre dou umas mudadas Nas receitas Mas eu acho que Cozinhar é isso né gente A gente precisa dar um nosso toque especial Saber fazer as receitas clássicas É muito importante Mas Brincar em cima delas É o que faz a culinária A gastronomia Se reinventar todos os dias E Fique atento Fique atento Porque a partir da semana que vem Vão ser Dois vídeos por semana É E eu sei É junho Festa junina Será que vocês adivinham De qual país As receitas vão ser? Pra não perder Se inscreva no canal Se não for inscrito ainda Me siga nas redes sociais Pra ter conteúdo exclusivo E saber das novidades E muito obrigada por acompanhar Tchau